O momento histórico aqui para o Espírito Santo, a gente que ocupa o primeiro lugar no ranking de homicídio de mulheres, a gente precisa ter essa rede fortalecida entre todas as instituições para combater esse problema grave. Então a entrega desse relatório traz para a mesa todas as instituições, representantes do Poder Judiciário, do Governo do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, junto com a sociedade civil organizada, para lutar contra esse problema, esse grave problema no Estado.